O que é o Mundo do Ciclista? 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 Todos os reuniões, todas as cidades têm normalmente um modelo com um dulce que é caracterizado e, no caso do Pão de Delgado, não é o Ciclista. Nós associamos dois tipos de queijos, um queijo excelente com um queijo velho, com uma atração superior a 9 meses, que é o chamado queijo velho de São Miguel, e um queijo amanteigado, e um queijo amanteigado, enriquece e gostoso. Muito ciclo, muito rico também em Ponta Delgada, nos Açores, e especialmente aqui em São Miguel, em Ponta Delgada, foi o ciclo de laranja, uma altura em que se exportava muita laranja para a Europa e principalmente para Londres, e digamos que também aqui deve associar com um pedinho de laranja. Inevitavelmente aqui está presente o ananás, já que o ananás é um produto de Ponta Delgada, também aqui para São Miguel passar os barros carregados dessas peixarias, e também para fazer lembrar dessa época um bocadinho de canela. Finalmente o formato da queijada, que se faz lembrar um pouco numa flor, que já é um pouco o símbolo de Açores, que lembra de Montesina de Cauriúnia, que é a Hortense, e portanto o formato da queijada faz um pouco lembrar esta flor. E portanto, digamos, acho que se consegue aqui um simbióso, e penso que temos um resultado que é diferenciador com a Roma Estelete, e penso que é característica bem a nossa bela cidade de Montesina de Cauriúnia. Música 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 Música